Eita mano, eu sou um bebezinho, Godzilla, feioso, você... Que isso? Mano, tá tendo algum fluxo aqui, que isso? Cara, eu sou um bebezinho, eu não posso ficar escutando essas músicas não Vocês acharam eu bonitinho também? Acharam? Se achou, já deixa o like e deixa a inscrição aí mano Se inscreve e ativa o sininho pra você gostou E quer me ver mais vezes aqui no Animal Simulator no Roblox E hoje eu quero treinar mano, que eu sou um bebezinho Godzilla E quero me tornar um Godzilla gigantesco Eita mano, os cara tá ouvindo música que tá no fluxo cara Eu não posso ouvir essas coisas não, que eu sou um bebezinho E o pai do YouTube não deixa tá, então eu vou cair fora Nossa, eu sou muito rápido velho, eu sou muito rápido E pra quem não sabe agora no Animal Simulator Tem dinossauros Eeeeee Quem é aí que gosta de dinossauros? Todo mundo né mano, senão vocês não iam se inscrever no canal com o nome mundo dos dinossauros né Tem que ter dinossauro né, lógico Ó o Godzão, ó o gorilão Agora, King Kong vs Godzilla bebê Olha aí ó, toma uma rabada filho, segura Meu Deus, meu poder é no... Não, pera aí, é na chicotada Eu vou falar alguma coisa que não deve É uma chicotada mano Pera aí, vou matar do King Kong ali ó Será que vai... Eita mano, aí ó Quem que venceu foi o dinossauro ali que eu não quero brincadeira com ele não Não, eu não quero brincadeira contigo não Ele matou o King Kong com uma rabada meu filho Então eu já sei o resultado, tô fora Se o cara matou o King Kong com uma rabada meu filho, imagina matar eu Oxô aí ó Ai, fora moço Eita, pula, pula, pula que o funk chegou O copyright vai pegar e eu vou perder a monetização Copyright vai pegar e a monetização caiu Não sei rimar não mano Desse cara lá que tá com esse tom aí Quem sei, ele fica pegando essas músicas do YouTube mano Botando aqui no jogo, não pode Não pode cara Cara, o bicho tá me seguindo né mano Tá me seguindo Ele quer fazer o fluxo Vamos fazer o fluxo aqui na caverna ó Isso, olha aí mano ó Vem pra caverna moço Meu Deus, pistola pro alto Deus é mais Quero sair produção, tô fora Quero meia sair não Quero meia não Eu sou o menino de Deus Sai fora, quero não Vou seguir aqui na direção Do King Kong gigante ali de lava Que ele é menos perigoso do que aquele ali Pelo menos o King Kong de lava não vai te trazer a monetização não Tô fora Vamos cair fora daqui Cara, o tamanho daquele King Kong Mano Será que eu venço um King Kong daquele? Primeiro eu vou comer um pouquinho aqui ó Será que eu venço um King Kong desse aí véi? Vamos lá, vou tacar porrada nele Cadê meu irmãozinho mano? Meu irmãozinho tava aqui Ele sumiu O Dino Black Opa Segura Eita mano Esse bicho não leva Eita Tomeu o carro Mano Calma aí King Kong Esse King Kong aqui também não vale não O bicho é três vezes Três não Dez vezes Ó Solta o tamanho do pé dele Resumindo Toma rabada ali O poder tá aqui fi Ó Na rabada Tô fora véi Tô que achar um King Kong Então eu vou poder batalhar Eita mano Achei o King Kong aqui Mas a raposa tá querendo matar ele mano A Naruto Volta aqui Meu nome é Naruto Uzumaki Volta aqui Naruto O King Kong já tá todo arregaçado mano Que foi que arregaçou o King Kong Vem aqui raposa de uma cauda Venha Essa aqui é de uma cauda mano Não tem nove não Não adianta botar nove no título Porque não tem nove Essa aqui é só uma fi Volta Pera aí Volta aqui Eita mano Agora eu ia fazer a batalha de Godzilla Versus Kong Mas O daqui tá O Naruto Pera aí Kong Pera aí Kong Vem Kong Quer brigar Kong Vem pra cá Vem pra cá Sei que eu tô meio de tu Vou te quebrar na porrada Meu filho Vou te quebrar na porrada Tá pensando Quem é tu Aqui ó Não consigo pular Ah não O Kong já mostrou Que ele é mais forte mano Vem cá Bora 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 batalhar aqui ó Vem aqui ó Aqui Aqui Kong Aqui ó Aqui Kong Aqui Kong Kong é burro mano Aqui Kong Kong Aqui desculpa Desculpa Vamos lá hein Aqui ó Ih júriu Ih júriu Quer batalhar na cenoura Ok Vem pra cá moça Vamos Tá bom Agora vai Eita me deu um porcado Ah é assim Então toma aqui também ó Só não vale correr Só não vai regar Vem parceiro Só não vai regar Toma aqui ó Vem a Kong Que meu bebê gosta de Godzilla Se correr é cagão Oxe dormiu Eu hein Fizem que já ia dormir Eita mano Tô apanhando hein Eu tô apanhando filho Eu tô apanhando Segura Vem cá filhão Vem cá Eu vou te encher na porrada Meu filho Ah Você é desse Fica dormindo né Vai Vem a filho Cara aqui ó Toma Ah Ele tá dormindo Pra recuperar a vida Esse bandido Volta aqui Kong Toma aqui ó Mais um Mais um derrubou ele Mais um derrubou ele Vai Vai Tentando Tentando Venha cá Kong Isso Comente aí pra quem você tá torcendo Como eu vou dizer É Não deu nem tempo de comentar Olha agora eu vou comer um pedaço de Kikon Mano O bicho do meu mano O bicho do meu Cadê o bicho Cadê ele mano É rapaz Tem um bicho montado Um dinossauro ali ó Volta aqui dinossauro Dinossauro Deixa o bicho montar Tu não Esse tempo já passou Agora a gente mora em casa Rapaz Que bicho é esse Deixa eu ver que dinossauro é esse Esse daqui Nem sei Parece um alossauro Albinho com azul Sei lá Ó Gostei dessa casa aqui Com varanda Pronto Só preciso arrumar a cremosa agora Fechou Olha pra isso Véi Ó Banda animal simuleta Ó É moleque Tem um King Kong ali O unicórnio Que o Edson Tavares adora Tem um bicho aqui Raposo Ó mano Isso aqui é fraude Ó Aqui tá raposo Ó Ó Achei um erro Ó quantas caudas ela tem Uma, duas, três, quatro E deve ter mais escondidas Pra mim só apareceu com uma Tá vendo Isso aqui é fraude Falei igual Xandão É fraude mano Isso aqui é tudo fraude Tô brincando Opa O Kong é queimado O Kong quer me Não, pera aí Quer me matar no quarto Véi Pera aí rapaz Pera aí Não, vai comer nada Pera aí Vai Vem cá Rapaz Eu, o Kong Tá bom Nossa mano Se o Kong O Godzilla Tá aqui Pequeninho na cama Vou aí Agora sim Vou comer na cama Mano Ó Aí Ó Pera aí Eita Aí Comi um pedacinho ainda De ele sumir mano Comi Cara É Nessa Dessa vez O time Godzilla Venceu Olha aí ó E foi o bebê Godzilla Fio Aquele Kong Tá muito Cagão Fio Ele tá muito Medroso Agora Eu só entendi Uma coisa Quem é que vai ter Uma casa Com horta E dentro Do celeiro Vai fazer um negócio De música De boate Com bebida E tudo Cara Vai entender Vai entender Que eu não entendo É nada Olha pra isso É Mas pelo menos A fazenda agora é minha Quem quiser tomar Minha fazenda Que venha meu filho Aqui ninguém me toma É tudo meu Eu enfrento qualquer um Agora Pra poder É Continuar Com essa fazenda Filhote Quero só ver Tem mais alguém Tem ninguém não Os caras aqui É tudo arregão Agora eu vou atrás Dos dinossauros Já que eu matei Um King Kong Eu posso matar Qualquer coisa Vou enfrentar Esses bichos Com tudo Meu parceiro Vou acabar com tudo Se eu matei Um King Kong Quem é que me segura Fio Ninguém Ninguém segura Bichão não Fio Ninguém Ô Velma É Velma Uma da casca Acho que é Velma Velma Volte aqui Velma Não mano Desfaça A Velma É um hipopótamo Não um rinoceronte Que vergonha Mano Que vergonha Opa E isso rapaz O cara montado Num dinossauro E aqui ó Me deu a rabada Eu não sei Que é mais animal Que tá embaixo Que tá montado Pera aí rapaz Tô tentando libertar O dinossauro aqui Rapaz Pera Agora que eu quero acertar O humano Que eu queria acertar O dinossauro Tô acertando o humano Vai entender Vai entender Ah Vai pra safe É cagão Quem vai pra safe Não tem A minha Meu respeito Não É cagão É cagão Olha o coelho Mano Coelho do mal Do mal não Daqui a Capirotado Toma Vai Eu gosto assim Quando ou vai Ou morre O coelho do mal Virou do bem Que ele morreu Mano Meu Deus do céu Cara Não sei como a pessoa Me assiste ainda Meu Deus do céu Cara do céu Vamos ver Vamos ver o pôr do sol E acabou Não deu nem pra continuar a música Mano Deus é mais Não deu nem pra continuar não Já ficou escuro É melhor voltar lá pra safe Ficar de boa Antes que alguém vem aqui Me conta Não Pera aí Alguém vem aqui Me ataque Não Pera aí Ficou bom assim Acho que tá bom Vou ficar na safe zone Aqui de boa De boaça Ó o guri lobino Oi guri lobino Tudo bem mano Como é que você tá Olha aí ó Parece até Gustavo mano Mas é Pedro Tudo bem Fazer o que né Então família Vocês gostaram desse vídeo Do bebezinho Godzilla Se sim Se inscreva no canal Ative o sininho E deixa muito like Pois essa série Vai continuar Aqui no Roblox No canal Mundo dos dinossauros Ok Então valeu Falou Até as próximas E fui Ó o coelhinho do mal Toma coelhinho Pega Pegou não Certo Tchau